Irmãos, Deus quer nessa igreja, do jovem ao idoso, do solteiro ao casado, o objetivo é que todos cresçam no conhecimento, agora, Paulo explica que dentro desse corpo doutrinário, tem uma doutrina especial, que ele deseja que todos os crentes dominem, ok? Paulo está falando agora da maturidade doutrinária, quais doutrinas? Todas, todas as doutrinas da fé, mas dentro desse corpo de doutrinas, tem uma que Paulo diz, essa vocês não podem deixar de dominar, de crescer, qual que é? Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, nossa maior ênfase dentro do conhecimento deve ser no conhecimento de Cristo, ok? Mas espera aí pastor, nós já não conhecemos Cristo? Sim, já conhecemos, mas conforme o tempo vai passando, devemos crescer no conhecimento de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, porque Paulo fala o quê no 13? Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento, o que é o pleno? O conhecimento total, a extensão do conhecimento, a profundidade do conhecimento, o pleno, nós não atingimos ainda o conhecimento completo de Cristo, é isso que Deus mais quer que nós dominemos, que é quem? O Senhor da sua fé, o seu Salvador, a pedra na qual a igreja é fundada, o seu cabeça, Deus quer isso? Que você conheça a vida de Jesus, a obra de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o governo de Jesus, você tem que, quem que é Jesus? Quem que é Jesus? Fala quem que é Jesus? Você tem que conhecer, Jesus era aquele, que estava na eternidade, porque Apocalipse fala, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, o que é isso? Antes de tudo ser criado, já existia Pai, Filho e Espírito, em completa harmonia, Deus cria os céus e a terra, e o homem é a sua imagem, o homem cai, e Ele entra em estado de condenação, Deus cria um plano de redenção, e da redenção, o filho teria que vir, o filho abre mão da sua glória, Filipenses 2, esvaziou-se a si mesmo, a semelhança de homem, e Ele se encarna do céu da sua glória, para ficar no ventre de uma virgem, e nascer e ser vestido de ossos, nervos, músculos e pele, sofrer, suar, sangrar, sentir medo, fome e cansaço, sem deixar de ser Deus, união hipostática, 100% homem, 100% Deus, para quê? O único homem, que observou toda a lei, a lei moral de Moisés, a lei cerimonial, sem transgredir uma única vez, um único dia, em um único segundo, e cumprir toda a justiça de Deus, recebendo então o mérito do único homem justo, que existiu, mas na cruz, Ele é condenado, e acontece o quê? A doutrina da imputação, nossos pecados, são imputados, lançados em Cristo, e na cruz, Ele se faz pecado, para que o pecado seja tirado de mim, mas se o pecado for tirado de mim, eu me torno inocente, inocência não leva para o céu, mas justiça, mérito, o único que tinha mérito, estava na cruz, o que acontece? Doutrina da dupla imputação, uma vez que o meu pecado é imputado sobre Ele, a justiça e o mérito, que Ele recebeu, por cumprir toda a lei, Ele imputa na minha conta, lança sobre mim, então eu sou vestido da justiça dEle, então Ele diz, tetelestai, está consumado, o termo grego que era usado quando uma dívida era quitada, se carimbava, tetelestai, quando Jesus fala tetelestai, nossa dívida com o Pai, recebeu o carimbo, pagou, conhece isso, doutrina de Cristo, mas não para aí não, se parar só aí, não tem Evangelho, mas como eu faço para saber, que o sacrifício dEle foi suficiente para salvar uma montanha de pecadores, e que Deus aceitou esse sacrifício, é que no terceiro dia, todo o inferno parou de cima daquela pedra, para dizer, daí você não sai, mas nem a morte, a vida, os anjos, os principados, os soldados romanos, os Césares, nem o Sinédrio, nem a Nase Caifás segurou aquela pedra, rolau, e Ele ergueu-se de lá, mostrando que o Pai recebeu o sacrifício, que Ele foi suficiente… passados os quarenta dias aqui, Ele dá uma ordem, junta seus discípulos na Galileia, cerca de quinhentos, e os comissiona, e de pregar o Evangelho para toda criatura da terra, a chamada grande comissão, após dar essa ordem, sobe com os anjos aos céus, entre as nuvens, e dizem, porque assustastes varões galileus, do mesmo modo que viste Ele subir, voltará outra vez… ... o comentário da Bíblia, English Standard Version, sobre este texto diz assim, tanto conhecendo a Cristo de forma pessoal, como conhecendo tudo o que Ele fez e ensinou, leva os cristãos ao estado de pessoa madura… O quê que tem a ver conhecer Cristo com pessoa madura? Cláudio, que a pessoa que domina o conhecimento de Cristo, ela não se mete em rascada, ela não é imprudente, ela não é tola, ela aprende a ter feeling, discernimento, ela aprende a ter fibra, ela aprende a ter fidelidade, porque ao olhar para Cristo e conhecer, e ver a sua fidelidade, abnegação, renúncia, amor, bondade, aquilo acrescenta para ela, e ela amadurece… Primeiro século da igreja, é galileu, 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 coliseu, quem que morria mastigado no coliseu? Hã? Os cristãos, vamos lá… Quem que incendiava os postes de Nero, que eram queimados vivos? Os cristãos… Quem que eram os primeiros martirizados? Primeiro Estevão, Tiago, aí foi indo, Pedro de cabeça para baixo… Paulo, decapitado em Filipos, amando de Nero, aí depois começou, Leões… Vai procurar a história do primeiro século, não tem nenhum crente negando, titubeando, Vinha um soldado ramano e em grego dizia, César estinquírios, César é o Senhor, os cristãos, com os olhos e rosto retezados dizia, Iesus estinquírios, Jesus é o Senhor e não negavam… Porquê tinha uma fé dessa? Conhecimento de Cristo, conviveram pessoalmente com Ele, andaram com Ele, viram Ele, ouviram Dele, Então, após a sua morte e ressurreição, era impossível que eles negassem…